Oi, tudo bem? Sou o Dr. Mike, com prazer No que que eu posso te ajudar? Uhum, como que aconteceu isso? Certo Beleza Não, já deu pra perceber Ah, tá bem vermelho A gente vai examinar, tá? Eu vou colocar as luvas E eu já vou dar uma olhada no seu olho Pra ver se afetou alguma coisa Na obra Entendi Acontece, né? Acidente acontece Mas que bom que não Não parece ter afetado De forma muito grave, né? Porque é um prego de ponta Batendo dentro do olho A tendência é que machuque bastante Mas eu acho que pegou de raspão Então, né? Eles aqui na clínica Não tem luva tamanho da minha mão A luva vai ficar apertada Infelizmente Mas você tá sentindo dor? Tá Que horas mais ou menos Você tomou o remédio? Chegou a sangrar Ou só foi ficando vermelho com o tempo? Uhum Que bom Melhor Primeira coisa que eu vou fazer É dar uma olhadinha bem Bem pertinho Pra gente ver se tem algum tipo de sujeira Algum corte Algum furinho Pra isso Eu vou pedir que você encoste a cabeça aí no aparelho Isso Perfeito Que aí eu vou acender a luz E eu vou conseguir olhar bem dentro do seu olho, tá? Aqui, agora a gente vai olhar Eu vou pedir pra que você Olhe pra cima Uhum Ó, a gente já consegue ver ali na parte de baixo Uma manchinha, tá vendo aqui? Você não tá vendo, né? Porque eu tô vendo o seu olho Como é que você vai ver? Mas eu tô vendo uma manchinha E Ó Se apontar direto a luz Não dá pra ver Mas ó, olhando assim A gente consegue ver uma manchinha Essa manchinha É um machucadinho Que provavelmente é o ponto do prego fez, tá? É Olha pra baixo Pra ver se você sente dor A hora que Sende um pouco É É o machucadinho que tem ali Olha pro lado agora Isso Ok Eu vou aproveitar pra dar uma analisada no outro olho também, tá? A gente vai fazer um check-up completo aqui Então agora a gente vai ver aqui do outro lado do seu olho, tá? Do outro lado do seu olho não No seu outro olho Porque Ó A gente pode ver que não tem manchinha nenhuma O seu olho ele é bem bonito E já que a gente tá aqui A gente vai fazer um check-up completo Pra ver se você tá com Alguma falta de De visão também, tá? Alguma Deficiência na visão Ok Nesse seu olho machucadinho Eu vou pingar Um colírio Porque Aí ele vai Limpar, tá? A sujeirinha E Esse colírio é um colírio especial Ele tem Alguns ingredientes Que É justamente pra quando A pessoa machuca o olho Ele vai ali no machucadinho Que ajuda a cicatrizar mais rápido Tá? E Eu vou fazer alguns testes Com você Pra ver se afetou a visão E aí A gente já vê o outro olho também Se tá tudo ok com a visão Tá certo? Então Esse é o colírio Tá? Pode ser Que Vai arder um pouquinho Tá? Mas Paciência Pro seu bem Então Deixa eu pingar aqui Bem certinho Em cima do machucadinho Ó Foi Ardeu Vai ser três pinguinhos Tá? Mais um Opa Só mais um Tá? Foi Perfeito Ardendo muito Calma que já vai passar Tá? Deixa eu ver Eu nem tô conseguindo identificar mais a manchinha Aí ó Achei Tá pingando certinho Em cima dela Ela vai começar a reagir E eu vou pingar um outro colírio agora Uma gotinha Em cada olho Que é pra gente fazer o teste Tá? Vai dilatar a sua pupila Beleza? Aqui Um desse lado E outro desse lado aqui Perfeito Já já Sua pupila vai dilatar Você veio com alguém Tá? É porque Você não vai ter condições De Dirigir depois Tá? Eu vou fazer um teste Padrão tradicional Com as letras E depois A gente vai Usar o aparelho Pra identificar Algumas outras Dificuldades Tá bom? Mas a princípio A gente vai nesse teste Tradicional Então eu vou pedir Pra que você feche O olho direito Vamos começar Com o olho Que machucou mesmo Né? O esquerdo Então fecha o direito Você vai precisar Me falar aqui Essa primeira Tá? Agora Na fileira 2 Essa daqui Na fileira 3 Essa daqui Na fileira 4 Essa daqui Na fileira 5 Essa daqui Na fileira 6 Essa daqui Até aqui Ok, né? Você respondeu tudo rápido Certinho Agora a gente vai Pra parte de baixo Aqui Essa segunda aqui Consegue ver? Ok E essa daqui Embaixo Na fileira 8 Consegue? Não? Qual você acha que é? Beleza Agora Com o outro olho Tá? Já vamos Tirado Pra fileira 3 Aqui Que letra que é? Certo Essa daqui Agora Que letra que é essa aqui? Beleza Essa daqui Essa daqui Essa daqui Essa daqui Sabe qual que é? Na outra Você tinha parado Nessa fileira, né? Então vamos Aqui Qual que é essa? Sim Certo Aqui embaixo Você consegue Essa daqui Então Qual que é? Beleza Aqui pra baixo Não Tá Ok Agora a gente vai Pro outro aparelho Tá? Que vai te ajudar Bastante Você tem Um grauzinho De Miopia Pelo que eu comecei A perceber aqui Só que nesse aparelho A gente vai conseguir Identificar melhor E com mais Precisão Tá? Antes de ir pra gente Pra esse aparelho A questão do machucadinho No seu olho Não afetou E ele foi bem E ele foi bem De raspão Mesmo Só deu aquele Toquezinho Aquela manchinha Um pequeno Digamos que um Raladinho Mas Vai cicatrizar Rápido Também Esse colírio Esse colírio Que eu passei Pra você Que eu pinquei Agora O primeiro Eu vou Recomendar aqui Na receita Pra que você Compre e passe Três vezes No dia Só Três dias Tá? Mas no primeiro Tipo Amanhã No caso Né? Primeiro dia Depois de hoje Você vai ver Que não vai ter Mais dor E provavelmente No segundo dia Já vai começar A clarear O seu olho E não vai ter mais Não vai ficar Mais vermelho Essa manchinha E já vai tá Na parte De cicatrização Agora Eu vou Pedir pra que você Coloque Os olhos No aparelho Né? Que vai Tá aí Na sua frente Aí você vai Encostar a cabeça Bem certinho Os olhos Nas lentes Que tem aí Aí eu vou Começar A trocar As lentes E Eu vou começar A perguntar Pra você Algumas coisas Tá? É um teste Simples Não tem Muito mistério E eu vou Pedir pra que você Encoste Aproxima E encoste Os olhos Pra gente Fazer o teste Tá bom? Então Ok É Você consegue Me falar Qual letra Que você Tá vendo? Não? Tá Eu vou Trocar aqui A lente Tá? E agora Você consegue Me falar Qual Letra Que é? Ok E eu vou Mudar A letra Tá? Vou manter A lente Qual letra? E se eu mudar Pra cá Essa outra Lente Ficou melhor Ou pior? E agora Melhor Ou pior? Vou trocar Vou trocar A letra Que letra Que é? Vou trocar a lente Tá? Ficou melhor Ou pior Vou trocar a lente Novamente Ficou melhor Ou pior Eu vou trocar A letra Que letra Que é? Vou trocar a lente Que letra Que é? Vou trocar a lente Novamente Ficou melhor Ou pior? E agora Melhor Ou pior Beleza Agora eu vou te mostrar Uma palavra Tá? Consegue ler a palavra? Sim ou não? Agora eu vou trocar a lente Consegue ler a palavra? Sim ou não? Trocar a lente Consegue ver a palavra? Consegue ler a palavra? Sim ou não? Ok Beleza E agora? Melhorou ou piorou? E agora? Melhorou ou piorou? Certo E a última aqui Assim dá melhor? De uma escala de 1 a 10 Dessa forma que tá 7 E agora? 10 Perfeito Então 10 Deixa eu dar uma anotaçãozinha aqui Pode afastar a cabeça aí do aparelho E tudo certo Então O teste foi feito E Como eu suspeitava Você realmente tem Um grau De miopia E você vai precisar Usar óculos Tá? Eu vou Passar aqui Que você tem a opção De fazer aí Em qualquer loja Ou Fazer pela loja Que tem aqui A gente tá no Na nossa clínica aqui E lá embaixo No primeiro andar Provavelmente você viu Que tem Um Uma lojinha lá Uma Uma ótica Que tava fugindo da minha cabeça Veio Uma ótica Ótica sagaz É É minha mesmo Aí lá Você compra com desconto Porque você atendeu comigo E tal Consulta paga Então você vai ter um desconto aí De 20% Apresentando esse papel aqui Que eu vou te passar Tá? Com A receita E você pode comprar O colírio na farmácia Do lado Que é Não Essa não é minha não É a do The Like Você conhece o The Like? Só apertar aí Que você vai estar ajudando também E o The Like Tem uma farmácia lá embaixo No No térreo Do lado da Da ótica Certo A princípio é isso Tá? Você tem alguma pergunta? Não Qualquer coisa Você pode voltar aqui Ou você pode mandar mensagem No WhatsApp Que vai estar escrito aqui também Na Na receita Eu vou deixar tudo anotadinho E aí você Sentindo Que a dor piorou Aconteceu alguma coisa assim Que você se preocupou E precisa Tirar uma dúvida Você pode tirar uma foto Mandando no WhatsApp E se for uma coisa muito É Urgente Você pode voltar aqui A gente já atende também Mas fica tranquilo que isso não vai acontecer Eu já falei E É isso Mais alguma pergunta Sobre o óculos Então Então aí lá O pessoal vai te Te auxiliar Qual o melhor formato Para o seu rosto Os tipos de armação É bem completo Lá você vai gostar Tá? Certinho Perfeito Te desejo melhoras aí Para que você Se recupere rápido Do seu olho Compre um óculos Bem bonito E depois Tira uma foto E manda para a gente ver Que a gente reposta No Instagram também Lá da Da loja Beleza? Aí já me fala Se você foi bem atendido também Como a ótica é minha Sempre gosto De ter uma avaliação Dos clientes Não Fica tranquilo Até mais Um abraço Tchau Tchau